O Centro de Empreendedorismo e Internacionalização chega a Debrai Fanor. E o que é esse centro? Esse centro é um espaço de profissionalização e realização de projetos para os alunos e toda a comunidade de Debrai Fanor. Ele será composto inicialmente pela criação da Debrai Junior, a nossa empresa de consultoria junior, destinada à participação de alunos de todos os cursos da Debrai. Alunos esses que devem estar entre o primeiro e o quinto período da faculdade. Além da empresa junior, nós teremos também a incubadora de negócios e projetos. O que é uma incubadora de negócios e projetos? O objetivo de uma incubadora de negócios e projetos é pegar projetos e ideias de alunos e transformar em realidade, acionando toda a nossa rede de docentes, pessoas ligadas à Debrai e, inclusive, alunos de todas as IEs Debrai, IBMEC e Damanso.